Os rebeldes úteis utilizaram 37 drones para atacar navios contra turpedeiros americanos nas águas do Mar Vermelho e do Golfo de Aden. A Centcom confirmou os ataques e adiantou que abateu 15 desses drones. O Centro de Comando Norte-Americano alerta para a crescente ameaça que estes ataques constituem para navios mercantes e militares que precisam de atravessar a região. De acordo com o canal de televisão Al-Masira, controlado pelos úteis, o próprio Fortuna, um navio de Singapura, foi também atacado no Golfo de Aden na sexta-feira.